É o Nelson Rockefeller. Ele, inclusive, falava português. Ah, ele falava português? Tem um livro muito bom, é do Tota, que chama Meu Amigo Rockefeller, acho que é. Ah, é verdade. Esse livro ficou muito popular um tempo atrás, mas eu não cheguei a ler. Eu tenho ele lá. É muito bom esse livro. Mas, assim, é um livro de um admirador. Ele é um dos noitados cari-rofes, né? É, o Rockefeller. É, eles gostavam daquele negócio de Rio de Janeiro, né, caipirinha, aquela coisa, né? De gringo, né? De gringo. É, vamos olhar, vamos passear pra ver favela, né? Aquela coisa bizarra. E esse Rockefeller também ficou envolvido junto com o Kissinger na abertura da China, né? Sim. Foi muito polêmico, muita coisa. Não, ele conta tudo, não precisa nem pesquisar. O Rockefeller conta tudo na biografia, num... Ele diz, né, eu fiz a China. O capítulo, é, com uma vaidade, né? Porque ele é um pavão, né? E ele escreve no capítulo, chama Penetrando a Cortina de Bambu. Ele conta lá, o Kissinger, tem as fotos lá, apertando a mão. Aí tá o Kissinger apertando a mão do número dois lá, não lembro o nome, do chinês. E você vê quem tá atrás ali apresentando os dois, é o David Rockefeller. Tinha um judeu atuando lá do... Você leu a biografia dele, precisa ler, do Armand Hammer? Não. Ah, esse é o Salé. Esse é fera. Eu gosto dessas coisas. Esse é fera, porque ele foi um dos primeiros a negociar com o Lênin. Quando o Lênin fez a nova política econômica, ele foi lá negociar e abriu uma empresa lá. Ele teve encontros com o Lênin. Quando o Lênin faleceu, ele foi no enterro do Lênin. Aí ele não... No tempo do Stalin, ele ficou afastado. Quando o Khrushchev voltou ao poder, ele tava lá começando a negociar o Armand Hammer. Ele acompanhou, depois do Khrushchev, ele acompanhou todos os líderes soviéticos. E teve enterro de quase todos. O Chernenko, que ficou 13 meses no poder, recebeu ele. E quando... Você vê o nível dele. O Chernenko... Um lá, um burocato, ela falou pra ele. Você foi a única pessoa que teve, ao mesmo tempo, no enterro do Lênin e no enterro do Chernenko. Era ele, Armand Hammer. Tem uma torre lá em Moscou que tem o nome de Hammer Tower. Então, você vê como tem uns personagens, né? E ele estava junto com a comitiva do Nixon, que negociou o contrato lá nessa época. Então, aí nesse livro do Mário Garnero, tá escrito lá como ele conheceu o Henrique Kistinger. No meio da conversa, ele conta ali que um dia ele... Falaram pra ele, ó, tem um cara de Harvard aí, você vai conhecer o cara. E aí ele foi conhecer, o cara falou assim, ó, esse aqui é o Henrique Kistinger, pupilo do David Rockefeller. O cara falou isso pra um outro banque. Aí mostra como a coisa é mais complexa. Porque eu tenho um livro que chama As Ligações de Kistinger, acho que é. Os Segredos de Kistinger, um negócio assim, que mostra como ele estava tramando contra o governo de Israel, cara. E todo mundo fala, não, o cara é um judeu, tá defendendo. Não, ele tava numa negociação americana e vazou um negócio e o governo de Israel usou até isso contra o governo americano. Falou, não, senão nós vamos vazar isso aqui que esse cara tá falando aqui, meu. E aí depois de um tempo, saiu isso num livro. E não é à toa que faz uma semana ou duas o Henrique Kistinger foi lá, recebido pelo Xi Jinping. Ele esteve lá na China. O velho já tá com 100, já chegou de 100 anos. Impressionante. Pior que o cérebro do cara é incrível. Não, ele é muito inteligente. Inclusive aquele livro lá que ele se comenta lá, esqueci o nome do livro que ele comentou. Nova Ordem Mundial. Nova Ordem Mundial. Ele cita do Paz de Westfalia, vê que é uma pessoa extremamente curta. Não, ele tem uma cultura incrível. É impressionante. Pena que fez todas essas tramóias. Tem três pessoas que merecem várias biografias, assim. Porque em quase tudo que aconteceu de importante nas últimas décadas, o cara tava na sala, sabe? É meio Forrest Gump, né? O cara tava em algum lugar ali, ele tava. É o Henrique Kistinger, o McNamara. Ah, o McNamara. Tava na crise dos místicos, tava no negócio nuclear, ele tá no meio. E aquele inglês que se chama Alfred Milner, que foi o cara que arrumou o trem pro Lênin, que arrumou os documentos pro Lênin. Enquanto o Jacob Schiff tava dando dinheiro pro Trotsky em Nova York, que tinha o outro em Londres, preparando tudo o negócio. Aí, é isso que eu falo, entendeu? Se a pessoa vai pegar um lado, assim, esse aqui é contra esse, não vai entender nada do que tá acontecendo. O pessoal associa muito o Lênin ao financiamento do Estado alemão, mas teve o inglês. Foi muito bom você ter lembrado. E depois saiu até no jornal, não sei quantas toneladas de ouro, que vieram pra Inglaterra logo depois, acho que em 1919. Quer dizer, os comunistas russos pagaram aquela dívida. Não, e o Armando Hammer negociou lá, o americano negociou com o Lênin diretamente. Negociou carregamento de cereal, fábrica de lápis, um monte de coisa. E eu já vi falando que, nesses casos, eles querem tratar direto com cabeça mesmo, que é pra criar um nível de submissão, né? E além do que o Armando Hammer como coisa curiosa, ele também teve encontro com o Trotsky, né? E o Trotsky andava de, adivinha que carro que ele andava que ele roubou lá da Família Real? Num Rolls Royce. Ah, é lógico. Esses caras só gostam disso, né? Rolex? O Fidel Castro não usava dois Rolex, né? Você já viu isso aí, que ele usava dois Rolex? É verdade, tem a foto lá do... Demente. Olha, o Rafael Romualdo, muito obrigado pelo Super Chat, pergunta, a nova ordem mundial surge com a queda da União Soviética? Ah, é, pode ser usando essa expressão, né? Mas já muito antes as coisas já estavam sendo desenvolvidas. Inclusive, a experiência falida da União Soviética e do nazismo serviram pra aperfeiçoar o discurso. A gente vê que começa-se a ter aquilo que o Lenin chamava de esquerdismo, né? O esquerdismo começa-se a tomar uma importância maior do que a ideia socialista. O esquerdismo é a doença infantil do comunismo. Do comunismo. Tem até um livro dele, né? Então, e é isso que é o que hoje chamam de woke, o que que é? É o que o Lenin chamava de esquerdismo. Esquerdismo. Que é um negócio meio... O que ele mesmo falava, é coisa de criança, é coisa de bobo, entendeu? Deixa esses caras falando isso aí que a gente vai controlar é o Estado e as propriedades.